Você subia, descia, subia, descia Anda é varadinha, dia, 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 dia Você subia, descia, subia, descia O novo movimento do quarto de pregada E as paredes se balançam O que está acontecendo com você está tão diferente Seu beijo não é mais como era antes A gente briga quase toda hora Você diz que vai embora, mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da sua pegada Na hora do amor, você me dominava Fazia de um jeito que eu ficava flutuando E você sempre subia, descia, subia, descia Anda é varadinha, dia, 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 dia Você subia, descia, subia, descia Anda é varadinha, na era varadinha Agora desce, sobe, desce, sobe Anda é varadinha, mamãe Você subia, descia, subia, descia Anda é varadinha, na era varadinha, mãe Você subia Que movimento gostoso é esse? Venha! O que está acontecendo com você está tão diferente Seu beijo não é mais como era antes A gente briga quase toda hora Você diz que vai embora, mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da sua pegada Na hora do amor, você me dominava Fazia de um jeito que eu ficava flutuando E você sempre subia, descia, subia, descia Agora rebola, rebola Vem pra mim Você subia, descia, subia, descia Anda é varadinha, vem Olha o movimento, vai Agora sobe, desce, sobe, desce Anda é varadinha, vem Você subia, descia, subia, descia Anda é varadinha, na era varadinha, mãe Porto de pregada Quem adivinha de quem é a culpa vai ganhar um presente Você subia, descia, subia, descia